TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Transformando e Evoluindo É isso mesmo, sim senhor Sim senhor, TV nas ruas, Transformando e Evoluindo Acesse o nosso canal, se inscreva, dê um like, curta E vai lá no evento do Carta 1 que foi chapado E hoje está conosco aqui, nos nossos estúdios aqui Uma rapaziada pesada que veio da zona leste de São Paulo Chicão, R.O. DJ Cristiano, o Rica e o Black Ney Convosco, intelexo do gueto E aí rapaziada Firmeza Esse aí é os mano, os mano gangues, tá mano E aí rapaziada, firmezão mano Mesa total Salve TV nas ruas Mesa total, intelectos do gueto Parabenizar o projeto aí, certo? TV nas ruas, parabéns Agradecer aí o convite aí, certo mano? Vamos que vamos, intelectos do gueto e TV nas ruas Da hora Chicão Então é o seguinte mano, como é que surgiu o intelecto? Esse nome é um nome chapado hein? Intelectos do gueto, cara que pensa Os mentes pensantes, né? Os mentes pensantes Cognitivo, cognitivo da periferia Chapados Intelectos do gueto, ele surgiu em meados de 2007 Nós estamos há 10 anos na caminhada Surgiu na Zona Leste de São Paulo São Mateus, né? Hoje é formado por mim, né? Chicão R.O. de Jay Cristiano Rica E Black Ney Intelectos do gueto São Mateus Zona Leste de São Paulo Da hora E aí, como é que surgiu o... E aí é todo mundo da mesma quebrada lá de... Porque tem uma rapaziada... Certo Então é... Eu sou de São Mateus O arreio de São Mateus O Cristiano da cidade de Tiradentes Zona Leste O rico é São Mateus também Só o lugar pericoso De Diadema Diadema Pode crer Então mano, é... Da hora E aí, e o nome Intelectos do gueto? Como é que surgiu? Por que que falou mano? Cara, é... Era uma frase de uma música, né? De um parceiro que cantava comigo Eu escutei e falei Mano, esse nome é louco Certo? Intelectos do gueto Mente pensante da quebrada E aí surgiu o nome do Intelectos do gueto daí Da hora Aí surgiu o Intelectos do gueto Já tá há 10 anos na caminhada 10 anos na caminhada Mas você tá mais dando Pra 21 eu tô ficando velho Parece que não, né? É, tô mais velho Cara de novo, mas tô velho É... E o... E aí o Black Ney? E aí Black Ney? Salve Beleza Vocal, todo mundo é vocalzão? Então, é... Eu sou o back vocal do grupo, né? Ah, seu back vocal Foi o cara que faz o refrão aí Back vocal, abriu as vozes e tal É mesmo? Tipo o Night Dog? Tipo isso aí, entendeu? É... Pesado Sim, pesado, hein? Ah, entendeu? Igual o que volta Da hora E o Rica E aí, Rica? E aí, Firmeza? Da hora mesmo, Ricão? Da hora Firmeza total E aí as produções? Como é que surgiu? Então, você falou Vamos gravar uns discos Que aqui a gente vê Que vocês tem trampo pra caramba Aí nessa caminhada De 10 anos aí Tem vários álbuns de vocês Tem as coletâneas Que vocês participaram Então, vocês estão Tem bastante atividade, né, mano? Tem Graças a Deus Estamos trabalhando bastante, né? Uhum Tem... A gente trouxe alguns discos aí, né? Tem seis coletâneas Uhum Né? E dois discos do Intellectus Tá Tá vindo o terceiro agora também Dessas coletâneas Tem duas Que é produzida por mim Uhum E pelo Good, né? Que é trabalhado Dentro do estúdio Tudo ou Mais Que é a coletânea Reação do Gueto Volume 1 E Volume 2 Que é vários grupos De vários lugares do Brasil Que é essa aqui A Volume 1 A Volume 1 E a Volume 2, né? Ah Tem uma das coletâneas também Que eu gosto muito, mano Que pra mim é... Eu tenho um carinho especial por ela Que foi onde abriu as portas Pra Intellectus do Gueto Uhum Que é a... Mix tape o jogo do Bola, né? Bola 8 É, tem ela aí? Carta aí Essa coletânea aqui Que é a... A mix tape o jogo do Bola Aham Onde o Intellectus do Gueto Apareceu pro mercado mesmo, né? Que é a... Mix tape o jogo Inclusive o Bola tá fazendo agora Volume 2 Vai ser a mix tape O jogo continua E... Fora isso tem os dois discos do Intellectus Um foi lançado em 2010 Sozinho não, vários aliados, né? Que é produzida pelo Eric Doze pelo Bola 8 também Aham E tamo fechando nela Tamo fechado nela também Tá, e nesse terinho então surge o primeiro... O primeiro CD de vocês Que é aquele ali A favela fecha com nós em 2000 e... Dezembro de 2010 e dezembro de 2015 Então dezembro é uma data boa pra nós Aham Tá, vocês trabalham com umas datas também É E o estilão? O estilão, eu vi que o estilão é gangsta mesmo É pesado o seu som É rap rua, né? Rap rua A gente canta rua, né, mano? Então... Isso daí é o Intellectus do Gueto, né, mano? E vocês têm algum... Por exemplo, você, R.O. Você tem algum cara da hora que você se inspira? Nacional, internacional Que faz um som pesado? Porque pesado pra nós Ou nos dias de hoje É a rapaziada que vem fazendo uns trap Ou uns underground É E... Pesado pra mim também Como pro Carlinhos Na década de 90 É aquele... Aquele pesão mesmo Aquele beat Pá, pá É a nossa raiz, né? É Com o samba Na realidade, inspiração Assim, pra escrever Pra compor É o dia a dia, né, mano? Você abre a janela Abre a porta de casa Se dá com aquele... Ambiente, né, meu? Pra escrever é isso Aham Mas eu ouço muito o Realidade Cruel Que é o... Tá ligado? Uns caras, assim, que eu cresci ouvindo Racionais, sem palavras Aham E... Escuto muito som americano Al Green Al Green Tá ligado? Ó... Isaac Reis Isaac Reis Isaac Reis E daí vai, tipo Rapaziada que a gente sampleia muito, né? Te maia Te maia É... É... E aí, DJ Cristiano, mano? E aí, você... Que que você faz com essa rapaziada aqui? Rapaz de nego, né? Você botar um beat pros caras rimar... É... É pesado, é pesado É... E aí tem... Tem o... O Black... O Black Air, né? Como é que vocês fazem pra se reunir? Bem que hoje é WhatsApp, né, mano? É... A gente tem um grupo fechado Do... Do Interactos do Gueto, né? Aí manda tudo no grupo lá É tudo perto, né? São Mateus Tiradentes É... Zona Leste Diadema ABC Então é tudo perto Tudo perto, tudo próximo Então... É tranquilo E se são ainda daquele de se reunir pra... Pra ensaiar? Cara, a gente... Ensaia muito, mano Uma coisa que a gente preza muito É o ensaio pra na hora do espetáculo, né, mano? Não tem erro Não tem uma falha Então a gente ensaia bastante A gente sai em Mauá No estúdio Mauá Mauá? É... Então a gente manda lá no grupo lá Ensaio tal dia, tal dia A gente chega e faz um ensaio pro show Não tem um erro, né, mano? Uhum... E o conteúdo das letras? Pra gente já entrar nos projetos que vocês estão fazendo aí Que vocês gostam de falar? Cara... É... É protesto, mano Reivindicar É... O contexto do Interactos do Gueto é isso Né, mano? É... Que veio dos anos 90 até hoje É o que a gente tá fazendo Questionar, tá ligado? Alertar Dar uma ideia Falar o que tá errado Mostrar a forma certa de fazer Né, mano? Acho que o rap é isso, né, mano? É... Além de você apontar onde tá o erro, você mostrar uma solução também, né? Aí seja essa Cita duas músicas que vocês acham mais pesadas aqui Desses... Desses trabalhos que vocês fizeram Pra rapaziada puxar lá na... Tem... Internet Tem... Tem do primeiro CD da Favela Fecha Com Nós Que é um brinde pra nós Que é a música de trabalho É o título do CD Que foi muito aceito no cenário do Rap Nacional Uhum... Do Armagedon das Ruas Tem muita coisa boa A gente gravou A gente gravou o clipe da Cheiro de Pólvora Que é uma música muito bem aceita no cenário também Cheiro de Pólvora É... Foi com realidade cruel a participação Fizemos o clipe dela O acesso é alto na internet Onde a gente chega o pessoal canta Mas tem outras coisas Pesada também Tem muita coisa boa também Nos dois discos do Intellecto Zugueta O Armagedon das Ruas É... Ele veio disparado Várias músicas bem aceitas O público cantando nos shows Tamo viajando o Brasil inteiro Fazendo bastante show Através desse último disco Que foi o Armagedon das Ruas Legal Ô Rica, deixa um... Deixa uma parada aí Que você gosta de fazer, mano No Intellecto, mano O que você acha mais da hora nesse grupo, mano? Que você faz parte Bom, mano, eu posso falar, mano Parece Ice Cube, mano Parece não, mano Demais, demais Ice Cube você tá ligado Pra quem fude o rapão O bagulho é West Coast, mano Pesadão, né, mano? Da hora Da hora no Intellectos É que a gente é o mesmo pensamento É cinco mentes Com o mesmo foco Com a mesma ideia E é como o Chicão falou A gente tá aqui pra denunciar Pra cobrar Tem uma frase com o Som do Sabotage Que diz Registrei e vim cobrar Hum E o Intellectos é isso O que a gente vê A gente tá aqui pra cobrar Pra denunciar E o Rap Gangsta tá vivo Ó, da hora É isso aí, hein? Parabéns, mano Boa, boa, boa Então, porque hoje em dia A rapaziada é praticamente solo, né, mano? Você vê vários caras sozinhos Fazendo os corre sozinhos E isso aí Essa é uma questão dos dias atuais também Porque você pega um pouco pra trás Quanto mais um pouco mais antigo Mais cara tinha no bagulho Então vocês conseguem ainda manter ainda, né, mano? Cara, hoje Por que que as pessoas fazem muito show solo, né? E trabalha solo Porque fica mais barato pro contratante Né, mano? Você vai viajar pra um lugar do país É mais barato e tal Só que eu sou um cara que eu gosto muito de grupo Eu não gosto de cantar solo A essência é um grupo, certo? Então eu gosto muito disso E a gente mantém uma essência Somos em cinco, né? Na formação do intelecto E o Rap Nacional, ele cresceu, mano Com grupos, né, mano? Então eu gosto muito disso E não abro mão, entendeu? Então os solos Os caras fazem isso porque é menos gasto É menos dor de cabeça Mas a origem é grupo, né, mano? Então nós vêm cinco caras E cinco caras pesados E não abro mão disso E tem essa pegada, né, mano? Vocês são da Zona Leste E vocês devem ter pegado A época das casas de cultura Das posses Só chegavam os mano, tá? Espaço cultural E é, ficavam limpando o tênis Calção largo Aqueles... Eu tinha a maior vontade de ter Um blusão xadrezado O negão lançou um blusão xadrezado Naquela época ali Eu falei, mano Vou ter que trabalhar uns quatro meses Pra pegar um blusão daqui Era a função, né, mano? É, pode crer, mano As funções O bagulho era estilão E a Zona Leste é pesada, né? É uma essência Pesada A Zona Leste Ela é muito forte É o perso também do bagulho Não adianta falar É o perso do bagulho Do rap, entendeu? Então é essa pegada Eu acho isso da hora também, né, mano? A Zona Leste, tio É... É... É menos crime Consciência humana Certo? A posse DRR lá Tem vários grupos monstros É, pesada Então a Zona Leste, ela... Tá bem... De... Bem representada Bem representada E... E os projetos, mano? Eu sei que vocês trabalham pra caramba aí Deve ter coisa nova Tem, tem sim, cara Comenta um pouco aí Tem videoclip A gente tá... A gente tá agora Finalizando O terceiro disco Do Intelectus do Gueto Né? Que vai chamar Armagedon das Ruas Uhum Não, Armagedon das Ruas Foi o terceiro Foi o segundo O terceiro agora É a nossa gangue, né? Nossa gangue Vai vir agora o terceiro Que é a nossa gangue, né? Já soltamos duas músicas Na internet Põe os canais aí Que vocês tem lá Tem... Nós soltamos Nas nossas redes sociais, né? A nossa gangue E soltamos a Estrela Perdida Certo? Segue a gente aí Nas redes sociais Que vocês vão ficar por dentro Das novidades Se inscreve no nosso canal Do Youtube Intelectus do Gueto Certo? Intelectus do Gueto Facebook Intelectus do Gueto Estamos em todas as redes sociais Certo? E soltamos duas músicas novas agora A nossa gangue E a Estrela Perdida E na sequência Agora vem o disco novo Né? Tá quase pronto Acredito eu que em dois, três meses O disco tá na rua Uhum Esse é a Magidon E vocês estão produzindo? Tem participações? A produção ela vem pelo estúdio Tudo ou Mais Do Reação Uhum 100% do disco Da primeira até a última Vem a participação do Fábio Rogério Do Manaché Do Daniel Sanci Do Detentos do Help Daniel, meu brother Vai vir o depoimento ocular O Pituca Santos O Reação E eu acho que de participar só isso Eu tô esquecendo de alguém O Reação que você fala é a rapaziada da coletânea Não Na verdade É o grupo Reação Reação Pode ser A música louca Daora E tamo com o projeto agora de vir as camisas do Intelectus do Gueto Vim o DVD do Intelectus do Gueto Se Deus quiser esse ano aí sai esse projeto aí do DVD E a ideia do DVD é pegar do primeiro disco ao último, né? Então, tamo trabalhando pra isso daí E tem participações desse DVD aí? Pode adiantar alguma coisa? Cara, a ideia do DVD é chamar todos os grupos que participaram do primeiro disco até o último Gente demais, hein, mano? Gente demais Então, a ideia é fechar um DVD e os grupos virem cantar as participações que teve em cada disco, né? Então vai vir lá o DVD do Intelectus do Gueto E aí vem a música que dá o grupo, participa, o grupo entra cantando ela e assim por diante Então vai ser um DVD pesado com vários nomes do rap nacional E vamos chegar daquele jeito Chegar legal Chegar pesado Louco, mano, da hora mesmo E, mano, é muita coisa que vocês tem, mano A gente vai precisar fazer dois programas Deixa eu tentar aqui fazer umas perguntas rápidas aqui pra gente Pra gente seguir aí com o Intelectus do Gueto É... Cara, com relação a... Com relação às músicas, véi É... Vocês já falaram, vocês gostam do... É o gangsta, é o pesado, é o protesto Mas e como é que vocês fazem pra se compor, véi? Tem um cara aqui da Zona Sul que... Ninguém sabe disso daí, mano Ele compõe numa madeirinha, tá ligado, mano? Ele chega num lugarzinho dele e tem uma madeirinha já de... De anos e anos, né, mano? Aí ele senta lá e... Ele só compõe naquela madeirinha Vocês têm algum tipo de... De ideia pra compor? Porque antes você compõe, né, mano? Tava aqui com o Carlinho aqui Fizemos uma música ali Eu choro e paro Eu já vi no celular e já escrevi Já escreveu e pau no gato, né? É, pau no gato, né, mano? Cara... É... A forma de escrever do Intelectus do Gueto O último disco é o Armageddon das Ruas, né? O nosso Ele foi escrito em estúdio No estúdio? É... Então assim... Antes eu parava pra escrever, né, mano? Hoje eu não tenho mais esse tempo de, mano Vou parar, escrever, pensar num tema Eu não consigo mais fazer isso Gente, não tem mais esse tempo Então as produções... E as letras escritas É tudo de momento, de estúdio Ah... Enquanto o mano tá produzindo a base Eu já cato o caderno, já cato o papel Já vou escrevendo Ele termina de produzir E nós já vai, já passa a voz E o Armageddon das Ruas foi feito assim O nossa gangue que tá vindo agora Também tá sendo feito assim, né? Só que claro, né, mano? É feito na hora Só que porém sempre pensando bem Não, e tem a técnica também Exatamente Porque a rapaziada, os gringos, faz isso direto, né? Não é feito... O cara tem recurso, o cara chega lá Fica um... Meses lá dentro, lá e só fazendo os bagulhos e... É... A gente é um disco de estúdio, né? O intelecto sujeito, ele faz disco de estúdio Aí a gente escuta, depois pega Reescuta ele em casa e vem refazendo algumas coisas, né? Mas a essência é feita dentro do estúdio na hora Uhum... Bom, isso aí é muito bom E escrever poesia? Alguém escreve? Black? Não... Versos... Que canta? É... Eu escrevo as mesmas letras, versos e tal É... Deixa um refrãozão aí pra nós aí Você tem mó vocalzão nervoso aí, grave, mano É isso da estrela, né? É, faz um beat aí pra nós, mano O Black... Ele entrou pro grupo, né, mano? É... E caiu no estúdio e já caiu no meio do tiroteio, né, mano? Vai, Black! Inclusive, eu acho que foi a primeira foi a do Manaché, né? Foi a do Manaché Ah, do Manaché Manaché em Pérez Real Black, a música é essa, escuta aí Ele já, opa, catou o caderno, a caneta também Já entrou pro estúdio, gravou Então, é... Ele escreve também, né, mano? Legal Mas caiu no meio do tiroteio também, de fazer tudo na hora E já coloca a voz na hora também Faz aí, Black, o refrão da estrela perdida Pode ser, né? Tá mais ou menos assim, é Eu só queria ser lembrado como alguém Se o que fiz, o que faço, me diz que peso tem Na trajetória, aprendi muito como a vida Eu não quero ser mais uma estrela perdida Mais ou menos isso aí Olha a estrela perdida, hein, rapaziada, aí Baixa lá, hein, mano? Baixa lá Rapaziada, da hora, mano Tá com vocês aqui, mano Vamos chegando aqui ao final E a gente sempre tem o hábito de deixar o microfone aberto, tá ligado? Pra vocês se expressarem, falar algum bagulho que a gente não perguntou É... e aí o microfone tá aberto, hein Certo? Eu queria agradecer Por que você tá correndo aí com intelectos do gueto? Falar também pra não esquecer de ligar na 105 e pedir a nossa música pra tocar lá Nossa gang, tem a Fantástico Liga lá, pede Tá da hora também E eu também queria deixar um lembrete Agradecer a Deus Pela essa oportunidade Pela essa oportunidade, certo? Além de amigo dos caras Sou fã desses monstros, certo? E tenho uma satisfação É um privilégio pra mim Estar correndo junto com esses monstros Intelectos do gueto E vamos que vamos Porque não é só um grupo, né mano? É uma família leal Exato Então é isso Não é que nem na voz, certo? E eu quero dar só uma mensagem pros mano aí, velho Que é o seguinte Não desista dos seus sonhos, certo? Corra sempre na frente Certo? Corra sempre na frente pra você conseguir o que você mais almeja, beleza? Pé E vamos que vamo Beleza? Exatamente Tudo não tá aí Nossa cara é conquistar Que ninguém tá nessa terra pra perder não Então vamo que vamo Lutar e conquistar Belectos do gueto É nóis É isso total Valeu Carniz Obrigado, valeu Ice Sou mesmo Começa Obrigado rapaziada Força na caminhada aí Vamo avaliar os projetos no Belectos do gueto O O que você tá falando? TV nas ruas, transformando e evoluindo TV nas ruas, transformando e evoluindo